E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada Não copia o flow, lá de puta de Paris Não copia o flow não, animal, você passa mal, você fala até que você é o curulau Só que nessa você se fudeu, sabe você não entendeu Só que eu sou o monstro, o corpo da corra é eu Sua rima não ecoa, pega o chapéu pra moedinha, cê me entrega uma rima boa Acho que não, você se fudeu, cê enfrentou eu Porque brigar comigo é que nem desobedece em Deus Mas travou, não entendi, ou foi dentro de sedentor e inovar, responde Livi Sabe que você já pode mano, na improvisação, com Guilau, dentro de São Paulo, nunca fez vagão Rimas em 3, 2, 1, virar Eu não travei, ah, não travei o round, isso aqui foi só um scratch, ah, do DJ Aderec Z, se fudeu Não travei, cê que travou, agora cê manda o seu, porque eu nem vi um flow seu Isso daí foi um scratch, calma então me escute, foi um scratch, scratch, é caixa, scratch, bandicoot Cê não entende que rimando agora, cê não sabota, scratch, bandicoot, só que a banda, brennus corta Branda, brennus corta, dita, quera, banca, barra, fruta, bate na sua cara, não importa, grita, umga, umga, você me faz aqui Isso não é o detrote, tá achando que eu sou prato, eu sou mais forte da norte E a mais fraca que tá da leste, então o meu destino é o detrote Bagulho é louco, agora cê se fode, o suporte quanto atalho te satisfa, São Detrote Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho E deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal E meu solo HD, rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Essa levada foda, nego, cê acostuma, hã, brennus te bate nesse debate, você só late Cê é do Rio Grande, do Suíço, aqui é Street Fighter, eu sou Rio Grande, você é Akuma Entendeu que eu vou dar combo, meu, só vou fazendo isso daqui, sabe que é sim, tá, ô Chamo eu que não tem flow, tô o rado, quem, rado, quem te chamou Quem que não tem flow, quem que não tem flow, cê se engasopou, cê se engasopou Na Akuma, você vacilão, acho que sei que é o Akuma, já que Akuma na minha mão E eu, só fui mentira, tô falando mais, e você tá na sola agora, mano Você não foi capaz, eu tô na sua escola, você rima em Detroit, né parceiro Só que cê não tá em Detroit, essa porra é Rio de Janeiro E eu não sei, acha que eu tô sem GPS, calma, eu sou sensei Mas aqui que mano, sabe que eu já vou improvisando, uso wave, eu tenho wave, põe no beat, eu tô surfando Põe o beat no wave porque você é menino, eu não tenho GPS, sou sábio dos seis caminhos Amigo, por isso eu faço a rima que aprofunda, se cê tem nove calda, é nove, chute na bunda Não é nove, não tô sozinho, você até falou que você é o sábio dos seis caminhos Não, cê não é não, eu sou verdadeiro, seis caminhos só preciso de um, Marechal, isso é Rio de Janeiro Isso é sábio, eu tô fazendo minha, eu tranquei teu caminho, nem sou eixo caveirinha Você falou que eu sou sábio na improvisada, você é o sábio dos seis caminhos, mas cê não sabe de nada A minha rima, calma que eu já tenho sabe que essa disciplina, cê falou até de Exu Calma que eu tô com domínio, você não é trancar rua, é só trancado no condomínio Não, 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 não Esse é urbano, a Rio é avulsa, mas batalhar comigo não é Renato, é roleta russa E cadrão, cê tá fudido, eu vou te matar, cê não vai recuperar o seu tempo perdido Criança, nessa batida, roleta que se conhece é do Pondinho e Companhia É que esse é o fim, entre navalhas e apostas, eles apostaram em mim É o Pondinho e Companhia, hoje o adolescente te ensina o jogo da vida Pra mim você tá na mesma Station e hoje você não vai ganhar seu Playstation Não, eu sou verdadeiro, o jogo da vida dele fica de fone e toca no celular o dia inteiro Você é o incompetente, o solo da aldeia eu macho com o sangue do aborrecente Porque a minha rima é sempre lúcida, eu tô sempre de fone porque eu estudo música E o bagulho vai do começo ao fim, você não estuda, é por isso que essa música é ruim Tá parada, sinceramente, você tá tomando pancada porque você não tem levada Tá estudando música porque se você não aprende nada Nessa história, fone de ouvido, cê lembra da escola? Porque eu lembro de mim saindo da escola com o rap na mente e minha mente lá fora Com a minha mente lá fora eu me concentro e você tomando surra aqui dentro Ele tá com o fone de ouvido, só que eles me escutam, eu tô com fome de ouvido Você fica reclamando que o moleque paga até de rei da norte Só que nós chega aqui pra não mandar suporte Parceiro, eu vou te explicar Quando cê for o maior campeão de alguma fita, cê pode roncar Por enquanto, abaixa a bola, escuta e respeita Moleque, que é pra fazer rap e eu visto a peita Sabe por que que já dispara Enquanto eu for o maior campeão, atura o surto, eu vou jogar na sua cara E aí, cê tá ligado e pode pá Se você não tiver gostando, é só cê me passar E aí, Magrão, agora na batida Trinta segundos pra acabar e pra mudar a minha vida Se fosse pra mudar, cê rimava bem Meu parceiro, cê quer falar de título? Essa porra, nós também tem Os maiores campeão da norte, Renanzinho, Magrão e Quilua Nós três tem nove títulos e a porra da quebrada, cê diz que é sua Aê! Eu pra chegar nos meus pés, entre nós três Eu aposto se pá até no Quilua pra fazer o dez Vem antes de você Porque cê não tem nem o que falar Meu parceiro, cê só consegue ganhar lá E nunca mais ganhou depois que nós colou por lá Então, só pra te lembrar Pegar seus nove títulos, enfia dentro Rima antiga, tipos da secas Quer dar selinho na app? Depois não reclama, se a Lilin te deixa careca Aê! Sabe muito bem, meu mano, esse é que é a parada Pega minha levada, cê tá preparado? Tô pronto pra te dar pancada Rima antiga não, rima de oportunista Se eu dar o selinho na app é porque eu fui lá no programa Fiquei famoso, ela sabe, eu sou artista Já você, mano, eu acabo num jeito bem técnico Porque você, parceiro, vai morrer de um jeito estético Pra mim, você só fala merda Seu crânio não uso com a colher Então, só porque eu sou artista Eu posso trair minha mulher Aê! Se eu levar pro coração, eu tô usando o seu documento contra você Quem naida antes dos anos 2000 Então nunca viu, muito menos, sabe Todo mundo que ia na app dava um selinho Mesmo assim os casamentos não acabavam E meu parceiro, cê tá achando que é bar Vem com o antigo, mas bateu na trave Faz favor, cuida da sua vida Que eu que vivo minha vida lá dentro da minha casa Tudo bem, ô seu Zé Ruela Cê dá um selinho na app Se a Lilin dá um selinho no cara Cê termina com ela? Sabe em PQ, cê é meu egg e AP Porque o que vale pra ela, ô otário Também tem que valer para você Eu sei que vale, parceiro Por isso mesmo eu tô rimando E ela tá assistindo o que eu tô mandando Qual que é a fita se ela der selinho em outro mano? Qual que é, mano? Tá castelando? Ué! Mas se fudeu, eu não quero saber qual que é da fita Volta pra uma talha de rima O que que cê tem pra poder ficar falando da minha vida? Ele sempre fala da vida dos outros Cê tá panguando Usei seu argumento contra você, chorão Cê tá reclamando? Esse merda que eu ouço Não é mesmo que eu não tô perigosa no seu corpo Ele tá usando o argumento que foi meu contra mim Eu já vi que, mano, você não consegue evoluir mesmo Tanto que é ruim Ele não pegou o meu argumento Esse parceiro não rima, só trava Aê, cuzão, você não é MC Cê pegou e montou, distorceu minhas palavras Rima de 3, 2, 1 Rima! Esse cara quer falar que eu ganho Só porque tem uma panela me vendo Eu tô colando e me matando Tô me garantindo com o meu talento E agora nunca que eu ia ouvir que eu tinha panela em algum evento E agora tem gente que acredita em mim E Zé Povinho tá se mordendo Tá mordendo? Tá te machigando? Você falou que eu só ganhava no Rio Eu só tô retrucando? Então hoje e agora cê toma na cara Eu tenho mais uma bala Você é o pente mais cheio da norte Com essa mente mais cheia da baixada A mente tá cheia de nada E por isso que você toma um couro Cê tá ligado, eu te mato com as palavras Tá ligado, parceiro, que cê tá moscando Sua mente tava cheia, agora tá vazia Porque eu tô te assistindo sangrando É porque eu tô no bang bang Se preciso, eu não passo no tapete vermelho O tapete tem meu sangue Já você é o contrário Cê não tá pronto pra tomar esculacho Você só paga seu ego de macho Vocês a sujeira, cê bota pra baixo Pra baixo eu boto o vacilão Não tem meu sangue aqui nesse tapete Tem sangue de inimigo na minha mão E agora você morre pro prado Porque aqui já façamos assim Desenhou com o seu sangue no chão Fez um pacto pra tentar ganhar de mim Sim, tô na roda cultural Fiz um pacto de gangue E eu tocar minha gangue Essa porra é invocação do mal Faz o seguinte, amigo Na disciplina Se quer ganhar do neo Seja cruel com pacto de rima Cê tá ligado, parceiro Você tá vivendo um filme É a invocação do mal Invoco o Constantino Porque contra mim você vai tomar um pau Ou invocação do mal Cê não conhece o prato Atividade paranormal Mas eu sempre tô correndo E não tô te vendo Por todos os cantos da cidade Se é atividade paranormal Pra mim é anormal Não tá em atividade Já que você citou filme de terror Mano, hoje eu tenho mais munição A sua morte já tava previsto O filme da sua vida é igual premonição Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas Aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal RimaSlo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou